Um dia sol nascente E eu vim pra contar minha triste história Minha garota acabando o tom Com a estação de Deus Minha garota acabando o tom Com a estação de Deus Minha garota acabando o tom Minha garota acabando o tom A luta de ar é, 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 é o barco Boa com os bêbados pelas ruas e volta a ser Sobre o céu de novo, sobre o céu de novo Boa com os bêbados pelas ruas e volta a ser Sobre o céu de novo, sobre o céu de novo Marro, 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 baby Onde está você? Aonde você foi? Eu vejo uma bebida forte e uma companhia na cama Sobre o céu de novo, sobre o céu de novo Existe uma estrada que me leva ao meu destino Existe uma estrada que me leva ao meu destino Diz que eu tô sozinho Sobre o céu de novo, sobre o céu de novo Sobre o céu de novo, sobre o céu de novo, sobre o céu de novo Sobre o céu de novo, sobre o céu de novo, sobre o céu de novo Quero você estar cantando de novo, soe o céu de novo, sobre o céu de novo, sobre o céu de novo Sobre o céu de luz Sobre o céu de luz Sobre o céu de luz Amém.